Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer a batata palha igual aquela do supermercado aí na casa de vocês. Aqui eu já higienizei bem aqui as batatas, não precisa estar descascando, é só lavar bem limpa e secar. Para fazer aqui as batatas palha eu vou estar fazendo aqui com esse ralador que ele é 5 em 1. Isso aqui vocês compram em loja de utilidade para o lar, bem baratinho, eu comprei isso aqui e paguei 3 reais. Para deixar as batatas bem sequinhas, aqui eu vou estar usando amêndo de milho e agora eu vou começar a ralar e vou colocando aqui nessa travessa com papel toalha. E aqui eu vou começar agora ralando aqui as batatas e a parte do ralador que eu vou estar usando para fazer batata palha é essa parte aqui. Aqui é bem simples de fazer, você vai pegar a batata, vai vir só empurrando aqui e ela vai já saindo no estilo de batata palha mesmo. Música 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 Então gente aqui eu terminei de ralar as batatas, aí aqui rendeu esse tanto, eu sequei bem aqui com papel toalha e ficou assim, ela não vai secar 100% mas fica assim. Música Para terminar de secar ela agora eu vou colocar o amêndo de milho, vou temperar com uma pitadinha de sal e vou colocar um pouquinho de chimichurro, que ele é um tempero que já é completo com orégano, com alho frito, com todos os temperos. Música Aí agora eu vou colocar aqui o amêndo de milho, aí vou misturar bem e começar a fritar. O óleo já está esquentando, aí tem que colocar com o óleo bem quente. Música Terminei aqui de fritar as batatas palha e vim mostrar para vocês o resultado aqui como é que ficou. E olha isso aqui ó, a crocança dessas batatas, tá vendo? Ficou bem soltinha aqui, tá bem sequinha e tá bem crocante. E aqui para conservar eu vou colocar aqui nesse pote de vidro, tá bem sequinho. Vou colocar aqui um papel filme para vedar bem e não entrar nenhum vento. E o consumo tem que ser no máximo 2, 3 dias ou de preferência fazer para consumir no mesmo dia, porque não tem nenhum conservante, então ela não vai conservar por muito tempo. Para fazer assim o fricassê, fazer alguma coisa que leve batata palha. Aí se não quiser comprar e tiver batata em casa, dá para estar fazendo em casa mesmo. E aí E aí